Foi atingida? O quê? Está machucada? Está sangrando? Eu acho que não. Eles estão seguindo a gente? Não. Fique tranquila. Vai dar tudo certo. Eu não vou ficar bem. Escuta, eles tentaram me matar. E o Daryl? Ele está morto. Lee, você está viva. E eu vou mantê-la assim. Sua mão. Tem uma caixa de primeiros socorros. É, bem aí. A arma, ou seja, algo que for, era da sua companhia, era da Cyrus, não era? Era. Era um protótipo E.M. Mas ela não deveria existir. E.M. É, é uma arma eletromagnética. Sem pólvora ou balas convencionais, ela lança munição de alumínio quase que na velocidade da luz. Está falando da arma de trilha? É, esse é outro nome dela. A marinha está estudando essa arma há anos. A menor que conheço está montada num navio de guerra. A Cyrus foi contratada para fazer uma escala menor, para criar uma arma compacta com hipervelocidade. O rifle mais poderoso da Terra. Eles cobraram milhões e depois disseram que aquilo era impossível. Ela apareceu bem real para mim. Talvez a Cyrus tivesse outro comprador. Eles fizeram vários contatos. Ministério da Defesa, CIA, NSA. Talvez até o seu pessoal esteja envolvido. Ainda quer testemunhar contra eles? Quero. Vou escondê-la até a audiência. Ninguém vai saber o lugar. Nem meu chefe, nem a Whitsack. Ninguém. Pode fazer isso? Os federais sabiam que iam tentar matar você, mas deixaram que se arriscasse. Sou uma idiota. Você confiou neles. Só isso. Agora confie em mim.